Se você tá à procura de um perfume fácil de usar, que agrada a todo mundo e que seja uma bomba de fixação e de projeção, então não gasta o seu dinheiro com o U de Orientare da In The Box. Esse é sim, de longe, o melhor perfume em questão de qualidade da In The Box. Se não for, o melhor perfume amadeirado nacional hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo. Mas ele definitivamente não é um perfume pra todo mundo, cara. E nessa resenha, direto ao ponto, eu vou te revelar a verdade sobre como ele é, suas ocasiões de uso, com o que ele se parece e também sobre a sua performance. Começando justamente pela performance. A performance desse perfume aqui é excelente, mas ele não é um perfume bombástico, cara. A fixação dele me surpreendeu, já que ela chegou facilmente na casa das 10 horas de fixação e passou no meu teste do sono. O teste do sono, pra quem não sabe, é quando eu uso um perfume antes de dormir e se ele estiver na minha pele no outro dia e eu sentir ele no meu travesseiro, no meu cobertor e etc., quer dizer que ele fixa bem. Então pode ter certeza que ele é um perfume que não vai te abandonar tão fácil assim, só que não é um perfume que vai chegar antes de você ou então que vai perfumar todo o ambiente quando você estiver presente, cara. O U de Orientare não é esse tipo de perfume. Já que a projeção dele na minha pele foi moderada, mas foi longeva. É um perfume que ele projetou de uma forma moderada, mas por um tempo razoável. Duas horas de uma projeção mais aparente, eu sentindo o perfume de uma forma mais ativa e pelo menos quatro horas de sensação de perfumação, que é quando você sente resquícios do perfume no ar, cara. Mas em nenhum momento esse perfume aqui projetou de uma forma gritante na minha pele. Porque o U de Orientare é o tipo de perfume que trabalha pra quem tá usando ele, não é o tipo de perfume que trabalha perfumando o ambiente que a pessoa tá presente, entende? Quem estiver próximo a você vai sentir muito bem esse perfume, mas não espere um perfume que vá deixar rastro, cara. Não é o tipo de perfume. A performance é como deveria ser, já que ela é condizente com a proposta dele, cara. O U de Orientare é um perfume muito fino, muito elegante, extremamente chique, extremamente refinado. E é um perfume amadeirado desde o início, mas em nenhum momento ele é um perfume muito denso, carregado, pesado. Ele começa sendo um perfume amadeirado limpo e esse amadeirado limpo combina muito bem com um acorde especiado, fresco e picante das notas de cardamomo e pimenta de chuan que são presentes na saída desse perfume. E essas notas especiadas, mais frescas, inclusive, garantem muita elegância desde o início, desde o momento que você borrifa ele na pele. E conforme ele vai evoluindo, a sua estrela aparece. A nota que dá nome ao perfume. A nota de U de, uma das matérias-primas mais caras da perfumaria e uma das mais raras também. Mas por que o U de é uma matéria-prima tão cara? Por que o U de é uma matéria-prima tão rara assim? É o ouro da perfumaria? Porque, cara, o U de só surge em condições muito específicas. O U de é uma resina tirada de uma árvore rara que cresce na Índia e em todo o sul da Ásia, chamada Aquilaria. E essa resina só é produzida se essa árvore estiver infectada por fungos durante muito tempo, cara. Chega a ser anos, décadas. E pra complicar ainda mais, uma única árvore, Aquilaria, infectada pelos fungos durante uma década pelo menos, produz cerca de apenas 32 ml de essência. Então, eu acredito que tenha ficado claro pra você o porquê é tão escasso assim o U de, cara. Uma árvore pra 32 ml de essência é uma árvore específica e ela tem que estar infectada pelo fungo certo pra sair essa resina dela. Muito doideira, né? E o U de, aqui no U de Orientale, não se comporta de uma forma tão densa como o U de se comporta em alguns outros perfumes, ou então tão doce como se comporta no Malbec U de. Aqui no U de Orientale, a nota de U de se comporta como se fosse um cheiro leve de incenso de madeira, que passa um aspecto marrom, seco e claro, como essa foto que você tá vendo aí. A forma com que a nota de U de está presente aqui no U de Orientale, faz com que na base do perfume a gente tenha um match perfeito entre esse cheiro amadeirado, levemente incensado, e nuances orientais compostas pelas notas de âmbar, baunilha e fava tonka, que confere uma sensação, um cheiro levemente adocicado ao cheiro da madeira de U de, que é o que predomina o perfume. Então só pra resumir, o U de Orientale é um perfume amadeirado sim, o que você mais vai sentir aqui é madeira, mas conforme ele vai evoluindo, esse cheiro amadeirado vai mudando, ele vai mudando de característica, e as nuances secundárias, esse cheiro amadeirado também se alteram. Ele começa com cheiro de madeira limpa, acompanhada por esse acorde mais fresco e ardido, das notas de cardamomo e pimenta de chuan, e evolui pra um cheiro amadeirado, levemente denso e incensado, acompanhado por nuances orientais levemente adocicadas na secagem da fragrância. E o que eu acho impressionante desse perfume é a qualidade, cara, ele evolui na pele, e não se espera isso, não se espera essa qualidade de um perfume nacional, tão quanto um perfume contratipo. Ele é de longe um perfume de mais qualidade da In The Box, e essa qualidade faz com que ele seja um perfume elegante, fino, extremamente refinado, que possui sim uma certa versatilidade. Porque por não ser um perfume tão denso quanto outros perfumes que também possuem essa nota de U de em destaque, você consegue usar o U de Orientale em temperaturas amenas, até uns 20 graus dá pra usar ele tranquilamente, seja durante o dia ou seja durante a noite. Mas esquece de usar ele no calorão, cara, porque aí ele vai se tornar enjoativo, não é um perfume pra usar todo dia debaixo do sol, tá? E ele não tem nada de casual, ele não vai bem com bermuda, camiseta, regata, nem mesmo calça jeans e tênis eu diria que ele vai bem, cara. Eu vejo o U de Orientale como sendo um perfume bem mais sério, e se você trabalha de roupa social, por exemplo, cara, é um perfume que vai cair muito bem pra você. Ele é um perfume que vai muito bem também pra festas mais chiques, como casamentos ou então formaturas, mas não espere aqui uma máquina de elogios, porque o U de Orientale é um perfume diferenciado. Ele é um perfume que ele tem um cheiro diferente, cara, e ele é contratipo de um perfume importado de nicho, que é conhecido por conta da sua exclusividade e por conta da sua sofisticação. É o U de U de Tom Ford. As pessoas não estão acostumadas a esse cheiro, e o primeiro impacto que você pode causar pode ser mais um nossa, que diferente o seu perfume, ao invés de ser um nossa, como você tá cheiroso, entende? Mas fica tranquilo porque ele não é um perfume desafiador, ele é bem cheiroso, mas tá longe de ser um perfume comum e elogiável, como o One Million, por exemplo, ao olfato alheio. Se você gosta, por exemplo, dos perfumes da linha Essencial, como o Essencial Palo Santo, o Essencial Pimentas, ou a Especiarias, não lembro, o Essencial Tradicional, cara, ou então os perfumes mais amadeirados da linha Malbec, pode ficar animado, porque muito provavelmente você também vai gostar do U de Orientale. Só pra eu saber, cara, você gosta mais do Malbec ou do Essencial? Comenta aqui, canal Cheiro Novo, eu gosto mais de Malbec, só pra eu ter uma noção. Ou se você gosta de outros perfumes amadeirados da própria Indebox, como é o Regnum Opus, por exemplo, que é bem mais difícil de usar do que o U de Orientale, mas é o perfume mais potente da Indebox, muita gente reconhece isso, muito provavelmente você também vai gostar do U de Orientale, cara. Inclusive, eu separei a resenha aqui do Regnum Opus pra você estar dando uma olhada sobre como ele é, e é esse o vídeo, é nóis, tamo junto.